É isso aí gente, vamos viajando de mundo afora aí, com todos nós aí curtindo este vídeo. Estou saindo da capital, Goiânia, estado do Goiás. Olá meus amigos e minhas amigas, quero te dar um grande abraço para todos, muito obrigado a ele, quem estiver curtindo este vídeo. Deus abençoe a todos vocês, fazendo esta linda maravilhosa viagem, passando aqui em Goiânia, no estado de Goiás. Essa linda capital, quero agradecer a todos vocês aí, e compartilhe, deixe aí os comentários. E eu vou gravando aqui, mostrando esta linda paisagem. Então, vamos lá. 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 Muito obrigado meus amigos e minhas amigas que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado pelo like, obrigado por você ter inscrito no meu canal também. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas, desculpa, vamos lá. Vamos lá. Vamos deixando aquele joinha aí, para reforçar aqui o nosso trabalho. Vamos deixando aquele joinha aí, para reforçar aqui o canal. Vamos lá. 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 Muito obrigado aí pessoal Pelo meu trabalho Por vocês ter deixado O like Quero agradecer a todos vocês Que compartilham E deixem comentário O que é que vocês Acharam aqui deste lugar Muito lindo Quem nunca viu Goiana Agora vai ver Goiana O vídeo até o final Hoje tá um clima muito bom O sol tá quente E é isso aí gente Muito obrigado Pelo carinho que vocês têm Pra assistir Os vídeos No meu canal Sertão Petrolina Repórter Diretamente Aqui Da cidade de Goiana Capital do estado do Goiás Muito obrigado pelo like Obrigado você Se inscreveu no meu canal Boa sorte pra todos Que Deus abençoe Você que tá chegando agora Se inscreve no canal E deixa o joinha Tseason o que Tchau 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 Ai gente aí, a capital Goiânia Capital do estado de Goiás Com certeza, você que nunca viu Goiânia, você vai ver agora, aqui no canal Você que está por aí, em outros estados, que nunca viu a capital do estado de Goiás, veja agora aqui no canal Sertão Petrolina Repórter, hoje mostrando para todos os brasileiros Sertão Petrolina Repórter Fica com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Obrigado a todos vocês aí Deixa um comentário aí, deixa aquele joinha Que pronto é aqui o nosso trabalho Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado aí, meu povo Meus amigos e minhas amigas que estão assistindo Este canal Dê um like Um super like Se inscreva também no canal E até o próximo vídeo, se Deus quiser Que Deus abençoe todos vocês aí Um bom dia Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau